Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lua, eu sou o Caio Nobre e galera, hoje eu estou aqui para poder mostrar para vocês aí pessoal o vídeo que saiu aí recentemente que a Netherrealm, do Mortal Kombat 11, liberou sobre todas as gears do nosso querido Rambo, sim, a gente acabou adivinhando aí mesmo com relação aos vídeos que a gente tinha visto do personagem, do seu gameplay e tudo mais, entendeu? que é a faquinha, a faixa na cabeça também e o arco e flecha junto com o Sol Java e a gente vai mostrar aqui para vocês e neste mesmo vídeo que eles apresentaram para a gente aí nós temos ali um brutality acontecendo e também mais uma posezinha de vitória com uma fala do nosso querido Rambo então, antes de mostrar isso aqui para vocês, reagir e comentar um pouquinho como a gente fez lá com o vídeo do Rain vocês já sabem muito bem o procedimento aí, né? deixa aquele likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos acesse o nosso site caminholo.net, a nossa plataforma rocha de lives onde estamos fazendo transmissões ao vivo lá todos os dias para vocês inclusive, hoje à noite deve rolar o Watch Dogs aí, Legion que a gente recebeu antecipamento para a Upsoft acho que aqui no YouTube deve rolar também, a gente vai deixar vocês avisados e também os nossos grupos do Telegram e do Discord tá tudo aqui embaixo no comentário fixado então vamos lá, meus queridos sem mais delongas, eu vou trocar a minha câmera aqui para que vocês possam ver o videozinho para que possamos ver, na verdade, esse videozinho juntos aqui já está devidamente pausado então, sem mais delongas como costumamos dizer, taca ali esse play gostoso e maravilhoso temos aí o nosso querido Rambo com a sua faquinha e ele manda uma frase ali é importante eu dizer porque está sem som aqui porque vai ficar o som de fundo da música e a gente não precisa do som do vídeo rolando ele diz o seguinte se você me pressionar, você não vai gostar de como vai terminar essa é a frase que ele manda ali isso aqui é de uma das intros dele se eu não me engano, de um diálogo que ele teve com o Terminator recentemente, que a gente está até vendo as folhinhas aqui nas costas dele que ele fica abaixado, ele levanta e tudo mais e vamos lá para o que interessa, meus amigos começando aqui com a gear que a gente já imaginava que seria que é a nossa querida faquinha isso daqui, mano, ficou bem interessante essa lâmina apesar de eu preferir uma faca, né? porque, rapaz, está com a espéria de facão a machete, sei lá essa faca, ela é muito foda olha aí, ó essa faca aqui é a mesma da anterior com essas serrinhas aqui na outra base da lâmina, né? só que no meio a gente pode ver esses designs ali, né, cara? esses desenhos que eles colocaram ficou muito legal, cara? muito bem feito mesmo aí um outro estilo de faca, só que sem aquelas serrinhas e tal com o meio dela um pouquinho mais trabalhado, né? eu diria, diferente agora, esse tipo de faca aqui eu também acho muito foda porque é um estilo mais rústico, digamos assim, né? é uma lâmina um pouco mais antiga, não é? essas mais trabalhadas e mais novas que a gente pode ver também que ele utiliza dentro do jogo aqui e nos filmes também curti pra caramba seguindo aí, ó, uma outra cor, né? uma outra coloração pra esse tipo de lâmina que ele tá apresentando a base dela modifica também olha aí, uma faca também um pouco mais rústica tá vendo? a gente pode ver que é um tipo de metal que é mais amassado, digamos assim de bater alguma coisa assim, sabe? que não ficou muito bem acabado olha isso aí que muito foda, cara esse tipo de lâmina também acho muito foda isso daqui parece ser um escrito alguma coisa do tipo que eu não entendi se vocês souberem aí o que que é ou se... pode ser simplesmente uns rabiscos aí mesmo que tá na base da faca mas é muito legal essa lâmina também a base ali onde ele segura isso daqui também é muito foda, cara a base que ele segura na anterior é muito legal e nessa daqui também, tá vendo? isso aqui parece uma espécie de quê? de corrente? que eu não tô enxergando muito bem aqui parece, né? vamos lá, seguindo adiante aqui troco um pouquinho a coloração novamente ele passando outra corzinha dessa faca olha aí outra lâmina também muito legal pra faca do Rambo, cara uma coisa não tão grossa igual as anteriores que a gente tava vendo um pouco mais afinada mas naquele estilo mais rústico assim, sabe? que não foi muito bem acabado e tal muito legal isso, cara acho muito foda olha os desenhos indiferenciados ali da faca e tudo agora a gente vai pras faixinhas aí, ó a famosa faixinha vermelha do Rambo aparecendo que a gente tinha visto que a gente teria entendeu? na verdade a gente não tinha visto a gente tinha visto a faixa preta dele, né? nos trailers mas aí nós temos a faixinha vermelha que ele também utiliza nos filmes famosa faixa preta que ele mostrou nos trailers essa faixa aqui com as estrelinhas amarelas eu não entendi muito bem o que que tá ali no meio a faixa preta parece que deve ter algum outro detalhe que a gente tá conseguindo ver essa aqui é preta com mais alguns detalhes essa aqui também com as listras brancas ali parece com uma estrela branca no meio essa aqui é uma coloração um pouco diferente também com alguns detalhes assim parece que de dobra, não sei é o que tá dando a entender pelo menos um relevo, alguma coisa assim aí seguindo adiante aí, ó uma faixinha um pouco diferente também tá, não me atraiu muito não é, mais ou menos a bandeira da América que a gente viu ó, dos Estados Unidos na verdade que a gente viu ele utilizando no trailer de gameplay também que a gente vai poder customizar foi assim que a gente acabou identificando a faixinha como um customizável dele mesmo entendeu? quando a gente viu com a bandeirinha dos Estados Unidos ali nela ó, a coloração mais clara um preto ali parece ter um detalhe ali do lado esquerdo ali que a gente não tá conseguindo ver muito bem aqui assim aqui assim, né? vamos ver diferenciado ó, essa daqui também é bacaninha rapaz, ó a corrente passando aqui assim a caveira no meio muito estilo Rambo mesmo, né velho? muito estilo Rambo bacana demais aí ó, essa daqui também ela tem um pano parece no fundo uma espécie de couro passando por aqui também e um metal no meio, cara bacana pra caramba essa faixinha também as faixinhas pra ser bem sincero foi o que menos me atraiu mas eu ainda devo customizá-las de alguma forma agora sim é o bacana, mano que eu achei bem legal assim deles customizarem que é a Aljava e o Arco e Flecha né, que é muito legal a gente pode ver aqui um estilo ó, a Aljava já mudou pra uma coloração mais branca mas no mesmo estilo da anterior o Arco e Flecha ainda não mudou agora mudou a Aljava mudou ali pra um verde com essa bandeira dos Estados Unidos ali no meio ali, parece naquele bolsinho e o Arco e Flecha já deu uma modificada também ó, tão tudo mudando aqui agora tão mais ou menos o mesmo estilo tão tão mudando um pouco a coloração aquela bandeirinha no meio ali também e tal e o Arco também por enquanto ele tá no mesmo estilo mudando um pouco a coloração agora já mudou bastante os dois ó, Aljava já tá com uma espécie de pano esverdeado assim com essa cinta de couro passando ali bem legal também o Arco e Flecha agora ele não tá mais com aquelas faixas ao redor dele ó, mudando a coloração mudando a coloração novamente o Arco também mudou um pouquinho aí ó agora a gente tem uma mudança mais aparente no Arco e Flecha né porque ali onde é que ele tá segurando a parte de cima na parte de baixo parece que ele tem umas bases de couro alguma coisa do tipo assim a Aljava também ficou muito legal cara, com esse tom marrom assim, parece que tá de couro também olha que legal no Arco mano esse estilo prateado que eles colocaram ali velho que show mano muito bacana olha essa Aljava também cara que foda velho um aspecto mais de couro ali com esse metal no meio essa base de metal ali no meio essas pequenas cintas passando ali naquelas rodelinhas muito foda cara também aí ó o Arco já deu uma mudada novamente tá muito legal esse Arco cara curti pra caramba velho a gente pode ver a Aljava também que deu uma modificada muito boa apesar de ser o mesmo estilo da que a gente viu o design ó o Arco já deu uma modificada novamente ó a gente pode ver muito legal também a bandeira dos Estados Unidos ali essa Aljava já mudou um pouco ó muito bacana cara muito bacana mesmo a coloração mudando olha o Arco aí agora com a base assim esse meio pelo menos toda de metal cara curti pra caramba isso ó tem umas cintas agora diferentes na Aljava e ela deu uma modificada até na parte de baixo ali no final dela ó tá com um aspecto um pouco diferente que foda mano olha aí essas listras brancas na Aljava o Arco e Flecha também já deu uma modificada agora que ele parece que tá no meio ali uma base mais de madeira com a coloração mais de madeira assim também né que louco ó mudou a Aljava novamente olha essa mano que legal velho essa parte aqui do de trás dela assim né com essa coloração um pouco mais clara parece uma espécie de metal alguma coisa assim ó o arco ali com a base ela tem umas cintas ali parece que tá bem massa também ó esse arco branco curti hein apesar de eu preferir ele preto mas o branco também ficou legal olha aí ó Aljava agora mostrando um pouco mais esse aspecto da bandeira dos Estados Unidos mas um pouco maior um pouco mais digamos acabado né que a gente pode ver que tá uns rasgos ali e tudo mais é só pra poder mostrar as cores do país mesmo mesmo estilo mas com a coloração um pouco diferente nice mano e aqui a gente pode ver um dos brutaletes do nosso querido Rambo acontecendo facadinha na barriga que provavelmente deve ser aquele agarrão que ele dá no trailer que ele pega a faquinha e top 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 no cara e isso deve ocasionar no final de uma luta né na execução desse brutalete que a gente tá vendo ó piu facadinha na boca rapaz toma e aí a gente vê o Feral Blow que a gente já tinha visto lá no trailer também cara muito louco aí mesmo vale lembrar também meus amigos que o nosso querido Rambo vai ter o seu Combat Cast já marcado para amanhã quarta-feira também basicamente no mesmo horário 5 horas da tarde então eles devem mostrar todas as variações de torneio do personagem os golpes que nós teremos nessas variações e do que mais ele é capaz entendeu vamos esperar aí pra poder ver se eles vão lançar algum outro tipo de conteúdo eu tô ligado que teve também um diálogo entre ele e o Terminator que a gente acabou não trazendo aqui em vídeo pra vocês mas a gente tá ligado foi bem legal ali mesmo a gente teve um gostinho dessa batalha tão clássica que a gente tava esperando acontecer no Mortal Kombat 11 e agora é possível entendeu e esse Combat Cast promete meus amigos a gente com certeza vai fazer uma cobertura pra vocês trazer aqui no canal e agora eu gostaria de saber de você aí querido espectador que tá assistindo agora o que vocês acharam dessas guias aqui do Rambo a gente já tinha uma ideia de que seria realmente o Arc Flash junto com o Aljava a faca e a faixa na cabeça por conta do que a gente viu nos trailers ali sendo modificada e tudo mais mas eu gostaria de saber a opinião de vocês aí o que vocês acharam dos designs se teve algum ali que te atraiu mais ou que te atraiu menos ou se pra vocês não fazem a menor diferença mesmo o personagem vindo aí tá de boa da forma como ele vai estar vocês não vão querer customizar eu vou adorar ver a opinião de todo mundo aí e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos vamos ficar por aqui um beijo um beijo gostou você dois molhar no grupinho esquerda e direita de cada um de vocês até mais e fomos galera hinaus eu hoje ана eu e eu 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 eu